OEM premiada pela Huawei. Direção dos Recursos Humanos promove a missão de bilhetes de identidade. Facede promove roda de conversas sobre saúde mental. Ainda nesta edição, poderá ver música com Dário Langa. Saudações. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Comunidade. OEM premiada pela Huawei. A OEM, através do Centro de Informática, foi distinguida pela Huawei como a melhor academia a nível nacional no contexto do prêmio Huawei Competition Saddam África 2019-2020. A competição envolve estudantes da Academia Jaina, uma organização sem fins lucrativos que autoriza universidades, faculdades e escolas a oferecer cursos de certificação Huawei a nível de África e do mundo, tendo os estudantes da OEM sido os melhores a nível nacional. O concurso atribuiu o prêmio a 18 estudantes que passaram para a fase final de um total de 1.176 alunos de 23 instituições de ensino superior do país. Direção dos Recursos Humanos promove obrigada para a missão de bilhetes de identidade. A Direção dos Recursos Humanos da OEM organizou de 6 a 9 de outubro uma obrigada para a missão e renovação de bilhetes de identidade dos estudantes e funcionários da OEM, em parceria com a Direção Nacional de Identificação Civil. A Direção dos Recursos Humanos, tal como as outras instituições da administração pública, por ter constatado que com esta abertura gradual, pós o estado de emergência, os documentos de dedicação pessoal têm sido solicitados para efeito de primeira emissão e assim como para efeito de renovação. E na perspectiva de aproximar este serviço público aos funcionários do estado afeitos da OEM, contactamos a Direção Nacional de Educação Civil, na perspectiva de termos uma obrigada no campus principal da OEM para a facilitação da missão do bilhete de identidade. Esta foi a primeira fase e a próxima fica para uma data a anunciar. Esta é a primeira fase, não diria piloto, mas a primeira edição, que é obrigada para fazer o trabalho no campus, vamos interromper na próxima semana para fazermos o mini-balance e organizarmos melhor o processo para que efetivamente sirva para funcionários e estudantes da OEM. Em um outro momento, indicaremos as datas a acordar com a direção para que a obrigada volte ao campus para continuar com o serviço. A professora Natasha Ribeiro lança livro intitulado Miombo dos Bosques em um Ambiente de Mudanças. O livro é baseado no trabalho da Rede Miombo na África Austral e ajuda os tomadores de decisão e leituras em geral a melhorar a sua compreensão da Sociologia Única do Miombo nas florestas de toda a África Austral. O livro também destaca a importância e a necessidade de mais pesquisas sobre a Ecologia Única do Miombo e sua ligação com o desenvolvimento econômico, explorando as interações socioeconômicas e ecológicas que ocorrem nestas florestas, baseando-se em dados e informações de vários estudos conduzidos nos últimos 20 anos. É um livro orientado para a academia, mas também tem aspectos práticos, portanto, do ponto de vista de tomada de decisão e gestão destes ecossistemas também tem informação. A nível da Universidade da UEM, eu penso que é um livro útil não só para a Faculdade de Agronomia, onde eu estou baseada, mas também para outras faculdades ou unidades orgânicas que trabalham nestas questões do ambiente, conservação de florestas e do meio ambiente em geral. A Faculdade de Educação promove roda de conversa sobre saúde mental. A Faculdade de Educação, através do Centro de Estudos e Apoio Psicológico, está a desenvolver um projeto designado Desmistificando a Mente, que tem por objetivo ajudar as pessoas a ter maior consciência sobre saúde mental, individual e comunitária. Nós fomos notando com as consultas psicológicas que o CEAP oferece, bem como os relatórios mundiais de saúde que temos estado a acompanhar sobre saúde mental e percebemos que existe a necessidade de um maior cuidado, uma maior atenção com a saúde mental. Pretendemos com isto chamar a atenção a todos para que possam cuidar da sua própria saúde mental e também da saúde mental da comunidade. Queremos que as pessoas percebam o que é saúde mental, que elas possam ser autónomas, ser independentes e terem uma consciência sobre o que é esta questão da saúde mental. No âmbito do mesmo programa, foi promovida, ao 8 de outubro, uma roda de conversa sobre saúde mental via Zoom e Facebook Live. Por causa da condição do Covid-19, iniciamos mesmo com as rodas de conversa através de plataformas digitais. Numa fase inicial, nós preparamos o projeto para que ele exista num período de dois anos. Então, pode ser que consigamos os dois anos, pode ser que não. Começamos pelas rodas de conversa, mas temos várias outras atividades. Pretendemos trabalhar com outras organizações que decidam abraçar esta causa, porque a saúde mental não é um problema apenas de saúde. De saúde mental, falamos dela onde há pessoas. O Dia Mundial da Saúde Mental é comemorado no dia 10 de outubro, 10 de 1992, e este ano decorre sob o lema Ação pela Saúde Mental, Vamos Investir. O Jornal da Comunidade deseja a todos os professores e professoras um feliz dia, que continue a desempenhar da melhor maneira a sua missão em prol do desenvolvimento do país. Nós ficamos por aqui. Fique com música ao som da guitarra de Dário Langa. Fique com música ao som da guitarra de Dário Langa. Fique com música ao som da guitarra de Dário Langa. Fique com música ao som da guitarra de Dário Langa. Fique com música ao som da guitarra de Dário Langa. Amém. Amém. Amém.